Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu estou mostrando para vocês aqui, é um lindo pé de rosa que eu plantei a partir da estaca. Olha só gente, que coisa mais linda que está essa roseira. Apenas de uma estaquinha, olha o tamanho dessa roseira que está hoje. Ela produz bastante flores. Eu vou ensinar para vocês como que eu fiz aqui para ter uma roseira belíssima como essa daqui. Ela está sempre em floração, mesmo sem precisar ficar adubando. Apenas com a poda, ela já produz essa quantidade de flores. Para fazer muda de rosas, vocês vão precisar de um galho. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, é esse daqui. Um galho mais ou menos de a grossura de um dedo. Um galho que tenha mais ou menos de 15 a 20 centímetros de comprimento. E que esteja mais ou menos a espessura de um dedo. Não pode ser um galho muito grosso, nem muito fino. Nesse caso, nós vamos fazer estaquia. Então, agora eu vou colher alguns galhos dessa roseira. Para mostrar para vocês como fazer o passo a passo da estaquia da rosa. Para vocês terem uma roseira belíssima, como essa daqui. Vamos lá, pessoal. Bora para o vídeo? Olha aí, pessoal. Já tirei aqui as estacas da rosa. Elas estão bem maiores do que eu tinha dito, de 15 a 20 centímetros. Mas, depois que eu mostrar para vocês todo o passo a passo, eu vou deixá-las no tamanho adequado. Ok? Então, está feita aí, ó. A retirada das estacas. Agora, eu vou mostrar para vocês como plantar. Para que ela tenha uma brotação 100% garantida. Vamos lá, então? Então, já está separado aqui, ó. Os três galhos de roseira. Como eu falei para vocês, eu preciso de um galho entre 15 e 20 centímetros de comprimento. É lógico que esse galho aqui está bem maior. Então, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou cortar e deixar no comprimento ideal. Eu tenho separado aqui também três copos descartáveis com terra aqui do quintal mesmo, do pomar, tá? Essa terra aqui, pessoal, é uma terra comum que eu peguei no chão, tá? Aqui do sítio mesmo. Então, é uma terra arenosa, como vocês podem ver. Esse copo aqui, pessoal, ele está com um furo, tá? Para escorrer a água. E também temos aqui um regador. Que é para a gente, após fazer o plantio, fazer a rega da planta. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês que é muito simples fazer muda de rosa. Não tem complicação nenhuma. Então, está aqui o galho. Eu vou medir mais ou menos uns dois palmos. Ó. Uma. Duas. Está vendo? Aí, praticamente, já está o tamanho do galho. Então, esse daqui eu vou deixar do jeito que está mesmo. Que está praticamente aí o tamanho ideal. Agora, esse aqui eu vou tirar. Eu vou fazer a medição aqui, ó. De dois palmos. E vou cortar. Tá? Então, tem dois palmos aqui. E aqui, então, eu faço o corte do galho. Então, gente. Desse galho aqui, ó. Eu transformei em duas mudas. Em duas mudas, tá? Esse galho, pessoal, é um galho também bem comprido. Então, eu vou fazer a medição aqui, ó. De dois palmos. Uma. Duas. Aqui eu vou fazer o corte. Um corte na diagonal. E aí, pessoal, nós já temos as mudas aqui, ó. Toda separada. Olha só. Agora, eu vou vir aqui no copo. Aqui já está com terra. Vou colocar uma muda de cada. Olha só, pessoal. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Retirada um pouco da casca. Da base aqui do galho da roseira. Tá? Para facilitar o enraizamento do galho. Então, tira-se um pouco da casca. Feito isso aí. Aí, agora é só a gente colocar o galho ali no copinho com terra. Então, eu vou fazer isso, ó. Está aqui o copo. Aí, eu vou colocar. Ó. Apertar bem até o fundo. Tá? Cada copinho. Esse aqui que é um galho maior. Esse aqui que é um galho maior. Vou deixar uma muda só. Aqui, ó. Aí, você aperta bem. Para firmar o galhinho. E aí, vai colocando assim, gente, ó. Ajeita bem. Tá? Empurra bem aqui para o galho ficar bem firme no copo. Aí, ó. Dá uma firmeza aqui na terra. Feito isso aqui, pessoal. Aí, agora é só a gente fazer a rega, tá? E manter no local sombreado. Dentro de mais ou menos 15 a 20 dias, essa muda, ela vai estar enraizada. Vai sair novas brotações. E aí, a gente pode fazer, então, o transplante para o local definitivo. Que pode ser no vaso ou no chão mesmo. Então, está feito aí, ó. O plantio das três mudas. Agora, eu vou fazer a rega. Só regar bem o copinho. Depois, manter no local sombreado. Então, é isso aí, pessoal. Está feito aqui o plantio. É isso que eu queria mostrar para vocês. Como fazer muda de rosa é de modo bem fácil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí para ajudar o nosso canal. Compartilhe os vídeos com seus amigos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.